Me chamastes para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria me perdo de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria me perdo de ti Quero pedir hoje uma bênção muito especial de Deus na sua vida A bênção da cura Quantos de nós que estamos precisando de uma bênção muito especial Nós vamos pedir hoje pela cura do corpo e da alma De todos aqueles que sofrem com enfermidades Principalmente aqueles que estão nos leitos dos hospitais Por você que está esperando uma melhora Uma melhora na sua saúde ou na saúde de alguém muito querido Lembre-se que o caminho para a cura é o perdão Que Deus abençoe também todos os profissionais da saúde que nos assistem A Sueli, Sueli, você aqui é da área da saúde Uma bênção especial para você Então pare tudo o que você estiver fazendo agora Coloque a mão no seu coração Curve a sua cabeça E nesse momento eu vou te fazer aquela pergunta De sempre O que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? A palavra nos garante isso, não é? Pedir e receberês Batei a porta, ela vai ser aberta Porque quem pede e recebe, quem procura acha Peça já sabendo o que você vai receber Porque se você deseja De uma certa forma você já possui Então o que você quer pedir para Jesus Cristo hoje? Peça para Jesus Cristo a cura do corpo e da alma Qual é a tua enfermidade? Qual é a tua doença? Entregue nas mãos de Jesus esta tua enfermidade Seja ela do corpo ou da alma Entregue nas mãos de Jesus esta doença Que não tem cura Que os médicos já disseram para você Olha, isso não tem cura Ou isso não tem jeito Tem cura sim Para Deus tudo tem jeito E diga comigo Senhor Eu te entrego em tuas mãos A minha vida Me cura Senhor, me salva Me liberta Que o teu sangue precioso Recaia sobre a minha vida hoje Neste exato momento Senhor E que eu seja curado Que eu seja curado Que eu seja curada Que eu seja liberto E liberta pelo poder Do teu nome E do teu sangue Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Cura Senhor Cura Senhor Onde dói Cura Senhor Venha aqui Cura Senhor Onde é Não posso ir Amém